Bem-vindos a bordo do Oceano Criativo! E hoje, como prometido no vídeo passado, eu estarei ensinando a vocês como fazer a animação da bolinha quicando, só que em 3D. Eu poderia estar usando a versão beta, né? Beta, alfa, agora eu não lembro, do Blender 2.8, né? Só que como ainda tem muitas falhas e eu também não domino muito, eu estou usando a versão 2.79. A gente pode fazer essa bolinha ou gerada por computador, a animação gerada por computador, ou então a gente pode fazer manualmente. Aqui eu tentei fazer manualmente, ficou muito cartonizado, eu sei, mas vocês vão aprimorando conforme vocês quiserem, beleza? Tá bom, vamos lá? Começando desde o início, vamos apertar Ctrl N, o novo arquivo, beleza? O que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos apertar 1 do teclado, apertar A para selecionar tudo, X, Delete, beleza? Vou apertar 5 para deixar a visão ortográfica. Apertar aqui, Shift A, Bash, Esfera. Vou diminuir aqui do lado, vou diminuir um pouco os polígonos, beleza? Aqui vai ficar um pouquinho mais leve e vou adicionar também um plano para ser o nosso chão. Aumenta bastante aqui. Ok? De novo, 1, para deixar na visão frontal. Aí a gente aperta agora N, para aparecer essa aba aqui do lado. Vem aqui, cadê, cadê? Greasy Pencil, já tem aqui. Clica em novo, New. Vem aqui também na barra aqui do lado, Greasy Pencil. Greasy Pencil aqui do lado. E vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Que seria desenhar uma linha guia para a gente. Ok? Vamos ver como é que eu vou fazer. Uma ondinha, depois uma menor, e outra menor, e outra no final. Ok? Fazendo o mesmo esquema da outra animação que a gente fez em 2D. Outra coisa importante aqui, aperta o botão vermelho. Para sempre que você fizer alguma alteração, ele vai gravar o frame automaticamente. Ao invés de ficar apertando a tecla I do teclado toda hora. Tá. A gente vai colocar aqui o que ele vai gravar. Seria o que foi disponível. Vou colocar aqui a variable. Tudo disponível. A gente vai disponível, certo? A nossa duração dos frames vai até 50. 50 frames. Certo? Colocar na primeira posição. A gente está aqui na timeline. Primeira posição. Colocar... Não, colocar a primeira... Primeira posição. A gente vai colocar aqui em cima. Depois, no frame 17... Opa! A gente vem aqui para selecionar o frame. 17. A bolinha vai para o chão. Depois, no frame 22. Ela sobe. Depois, no 30. Ela desce. E... Só para poder ver. É... Depois, no 35. Ela sobe. Vou usar... Olha aqui. Sobe. No... 40. Ela desce. Opa! Caralho. Ok. E no 45. Sobe. Bem pouquinho. E depois, no 50. Ela volta para o chão. Beleza? Aqui, como vocês podem ver. Apertando Alt A, né? Dar o play na animação. Vocês podem ver que o programa. Ele já interpola automaticamente. Certo? Não está uma das melhores animações. Mas é isso aí. Se eu não me engano. Quando eu tinha feito uma paradinha aqui. Uma outra animação. Deixar aqui para cima. Ela continuava aqui em cima. Vou arrumar isso aqui. Beleza? Vamos colocar aqui no modo de animação. que a gente tem essas duas abas super importantes. Vou aumentar elas. Aumentar. 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 Ela está aqui. Vou pegar essa... A bolinha aqui, certo? Você clica aqui para selecionar só o objeto que você quer. Clica aqui. Eu quero que fique parado por um tempo. Vou clicar nessa... Aqui de cima. E vou arrastar até aqui. Para não ter aquela diferença esquisita que estava lá. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A parte de easing in, easing out. Caso vocês não queiram também a interpolação. Mas que eu esqueça. Caso vocês não queiram a interpolação. Vocês podem apertar A aqui nesse gráfico de curvas. T. Opa. T. E depois constante. Que aí ele vai ficar meio que travadão. Certo? Aqui ó. Os gráficos ficam quadradinhos. Tá bom? Ctrl Z aqui. Voltar o que estava. A gente vai agora tentar fazer os easing in e easing out. É um pouco diferente. Mas também daria para fazer isso no 2D. Aqui eu acabei não mostrando a parte de curvas, né? Mas vamos lá. A gente vai pegar a nossa localização em X. X. Localização em X. Apertar A de novo. Só para deixar tudo preto aqui. E toda vez. Que tem um frame aqui. Certo? Aqui não precisa. Mas quando estiver aqui. Ao invés de deixar ele reto. A gente. Pá. Ao invés de deixar ele reto. A gente clica aqui em uma das abas. Desse frame. E. Dar essa pequena. Essa pequena curva nele. Certo? Dá para ver a diferença entre os outros. Dá um pequeno impacto. Certo? Essa curva. E vamos fazer isso em todas as poses chaves. Que tiver no chão. Certo? Clica na aba. R para rotacionar. Perfeito. Aqui não precisa. Porque, né? Já parei. Vamos ver como ficou. Dá para você ir ajustando também. Se achar que está muito bruto. Assim, digamos. Se está muito. Muito exagerado. Você pode mexer. Cada um. Vai do seu gosto. Beleza? Você pode ir mexendo. Conforme você. Gostar. Agora a gente vai fazer. A parte de. Esticar e achatar. A bolinha. Já que. Nesse primeiro exercício. A gente está querendo. Fazer uma bolinha de borracha. Certo? A mesma coisa. Que a gente tinha feito no 2D. É só. Pegar essa forma aqui de impacto. Vamos achatar ele um pouquinho. Certo? De novo. De novo. Aqui eu estou usando a tecla S e Z. S no eixo Z. E aqui um pouquinho. Eu podia colocar mais frames para finalizar bem melhor. Mas. Por enquanto não. Vamos ver. Altar. Para visualizar. Visualizar a animação. Certo? Talvez a gente faça algumas rotações. Né? Na bolinha. Para ficar mais interessante. Deixar assim. Vamos ver. Opa. Já fiz merda. Aqui. Vai rotacionar. Um pouquinho. Deixa eu ver. Antes do impacto. Vamos voltar. Dois frames. E. Dois frames. Vou fazer isso aqui. E dois frames para frente também. Depois que ela. Que ela atinge o chão. Seria legal. Tentar colocar uma rotação. Aqui ó. Dois frames antes. Rotaciona. E vou esticar também. Isso aqui. Talvez eu põe um pouquinho para trás. Lembra que isso aqui vai mexer na sola curva também. Aqui. Dois. Depois. Assim vai mexer. Dá uma rotacionada. E. Aqui. Dois frames. Mesma coisa. R. Dois depois. S e Z. Rotaciona. Aqui ficou estranho. Vamos rotacionar. Beleza. Shift A. Para ver. Está bem rápido. Eu pude ajustar. Vocês também podem. Se vocês quiserem. Você pode selecionar aqui. S. S. Deixando essa. Barrinha. Aqui no começo. S. E estica. As vezes. Fica melhor. Ou não. Qualquer coisa. Só ir ajustando. Clicando. Ou clicando também se quiser. Em cada. Parte de frame aqui. E arrastando. Ou se não. Pode mexer também pela parte de gráfico. Também é uma opção. Agora. Deixa eu ver. O que a gente pode fazer. Para a gente renderizar. Renderizar a animação. Shift A. E vamos adicionar uma câmera. Aperta 0. Para visualizar. O que a câmera está vendo. Clicando já. Com o botão direito. Na câmera G. Z e Z. A gente desce zoom. E vamos tentar pegar. Toda a parte que aparece. A bolinha. Certo? Aí a gente está vendo agora. Vamos ver. Certo? Vamos configurar aqui. Para que não salve como imagem. Que salve como vídeo. Em vez de pen. A gente vem aqui. Nossas propriedades. Em vez de penir. A gente coloca. S. F. F. N. Pegue vídeo. Encoding. Coloca. É. Esse aqui. Né. H. H. 264. E. MP4. Se tiver som. A gente pode usar aqui. Mas no caso. Aqui não tem som. Para renderizar. Control F12. Opa. Esqueci da iluminação. A gente pode usar. Essa iluminação geral. Aqui. Ó. Conclusion. Só. Para testar mesmo. Senão. A gente pode também adicionar uma lâmpada. Mas. Aqui. A gente vai usar. O mais rápido. Só para mostrar para vocês mesmo. Depois. Vocês podem explorar. Também. Tentando fazer aquele negócio. De. Materiais diferentes. Pegar os vídeos de referência. Né. Para testar vários materiais. Para visualizar. O vídeo. Como ficou. Como a gente renderizou. É. Control F11. Aqui. Uma bolinha. Certo? Para adicionar. Aquele blur. Né. O desfoque. A gente tem alguma. Ou pelo menos o que eu conheço. Seria esse aqui. Simple. Muita blur. Eu não sei se dá para fazer tipo. Em alguns frames. Específicos. Demora um pouquinho mais. Para renderizar. Control F12. E dá um efeito. Bastante rápido. Na animação. Né. Vamos esperar aqui. Carregar. São 50 frames. Dependendo do seu computador. Vai ficar. Também. Mais devagar ainda. Ou. Não vai fazer diferença. Eu estou usando. O renderizador. Interno. Do blender. Né. Para agilizar aqui. Como é rápido. Beleza. Já carregou. A gente aperta. Control F11. Para visualizar. Agora temos esse. Motion Blur. Ele não é tão perfeito. Assim. Né. Dá para ajustar. Mas. É o que eu conheço. Né. Aqui no blender. Para fazer esse efeito de esfoque. Certo? Bem. Foi isso. Então. Galera. Muito obrigado. De ter assistido esse vídeo. Até aqui. Aguardem os próximos exercícios de animação. Tanto em 2D. Quanto em 3D. Deixem suas dúvidas. Sugestões. E. Fui. Tanto em 3D. 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 Obrigado.